Ah Ei Aham Bom Original É se pedindo Intersection Fire the booth Yes Ei Era verão no horário de verão Ela dançava de angolotes na pista da Lions Me aproximei e peguei em sua mão A noite no meu quarto a levei para Zayão Ela é rude, ato sem desejo Adorei seu beijo Ela me chamou de Cuervo Não me compare, sou um Batman A noite no presente ela virou minha fã Meu amor eu sou vegano mas adoro sua carne Adoro seu sorriso Suas tatuas e no direct eles te mandam mensagens Mas você sabe quem te agrada de verdade de Versace Ela é demais Mas adoro você de lingerie da Calvin Klein Batman, Batman King ela é um man Com o burro do batom Vem em mim então joga na casa Batidão que ela desce não pá Na batida que o gueto exala O sistema é rachada na cara Vem em mim então joga na cara Batidão que ela desce não pá Na batida que o gueto exala Se ela dançar que a noite vem queimbrar Batman, Batman E ela falou que é minha Batgirl, Batgirl Sou Bruce Wayne e eu sou Batman, Batman Tenho dinheiro vamo gastar em Gotham Isso é microphone champion Lion, ski tenna session Estilo sou fashion Investe no meu show Flow, chaga e pique cham Oh, dance how he is supposed Desce e rebola que eu joutou Nunca vi a bunda tão grande assim Se eu digo jago chatas leva sério que eu joutou Uh, oh, bicho é Batman, my team É money, money, money pro meu team Ervas pro meu team Drinks pro meu team É money, 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 money pro meu team Ervas pro meu team Se não sabe joga então lança pra mim Vem em mim então joga na cara Batidão que ela desce não pá Na batida que o gueto exala O sistema é rachada na cara Vem em mim então joga na cara Batidão que ela desce não pá Na batida que o gueto exala Não deixa ela dançar Não deixa ela dançar Que a noite fica em braça Vem em mim então joga na cara Batidão que ela desce não pá Na batida que o gueto exala Lu o sistema é rachada na cara Vem em mim então joga na cara Batidão que ela desce não pá Na batida que o gueto exala Deixa ela dançar que a noite fica em braça